O deputado estadual Eduardo Botelho fez um balanço do seu primeiro ano como presidente da Assembleia Legislativa. Os avanços se baseiam no plano de gestão e ação da presidência, com foco nos princípios de transparência dos gastos, economia, municipalismo e eficiência. Tornamos a Assembleia mais transparente, a Assembleia hoje é totalmente transparente. Estamos convivendo com atrasos aí, nós estamos conseguindo manter a Assembleia dentro da normalidade, então a Assembleia está sendo eficaz sim no seu trabalho. O parlamentar também falou sobre os atrasos nos repasses. Os valores em 2017 superam a casa dos 64 milhões de reais. O governo não está tendo um recurso para repassar para os poderes e não é só a Assembleia, é bom que se liga, porque os outros poderes também estão atrasados. Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e nós temos uma convicção de que o governador agora, com essas entradas extras que teve aí, através do CIR, através dessas renegociações, através do FEX, que ele coloca em dia esses pagamentos. No ano em que a crise afetou em cheio a economia do Estado, o setor mais prejudicado foi a saúde. Houve problema com os filantrópicos, houve problema com os atrasos dos hospitais, houve fechamento dos hospitais e isso desagou tudo aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia participou ativamente para buscar uma solução. Está resolvido? Não está ainda, mas já amenizou e nós esperamos que para o ano que vem seja melhor. Com relação ao próximo ano, Botelho considerou positivas as perspectivas, sobretudo pelos sinais de recuperação da economia. A expectativa nossa é que nós tenhamos um ano melhor, nós tenhamos um ano mais produtivo e tenhamos um ano em que o governo especialmente tenha condições melhores, especialmente com a PEC do Teto. Nós estamos esperando para fevereiro um projeto de eficientização da máquina pública que ele vai mandar para cá. Então nós esperamos que ano que vem realmente seja um ano melhor para todos.